IP roxo é transformado em perna longa gigante. Homem gasta 15 mil dólares em fantasia realista de cachorro. Essas são as notícias desta edição do Acapã News. Notícia do site UOL desta quarta-feira 25 de maio. IP roxo é transformado em perna longa gigante e condomínio é advertido. Um condomínio da cidade de Marília, estado de São Paulo, recebeu uma advertência da Polícia Ambiental após o IP roxo ser transformado em uma estátua do personagem perna longa em um playground. A ocorrência foi registrada no domingo, dia 22, no bairro Distrito Industrial. Segundo a Polícia Ambiental, uma denúncia de danificação de árvore nativa os levou até o local. O responsável pelo condomínio foi acionado e acompanhou os oficiais durante a fiscalização. Em ato contínuo, visualizamos um playground onde constatamos uma árvore cortada em que foi feito um trabalho entalhado na madeira, mas especificamente no cerno do tronco, constituindo a figura de um coelho, ou seja, alterando as características naturais da essência nativa, afirma a ocorrência. De acordo com a Lei de Crimes Ambientais, a advertência é a primeira sanção a ser aplicada diante de uma infração do tipo. Ela pode virar uma multa se for repetida, ou em alguns casos, se não for sanada. No caso de Marília, a Polícia Ambiental não deixou claro ao ou ao se o condomínio precisou reparar ou compensar o dano causado à árvore de alguma forma. A instituição também não informou o endereço completo ou o nome do responsável pelo recebimento da advertência, o que impediu até o momento que a administração do local fosse contatada para se manifestar. Notícia do jornal Daily Mail, de quinta-feira, 26 de maio. Um japonês diz que cumpriu sua ambição de vida de se tornar um animal de quatro patas depois de gastar 2 milhões de ienes, 12.500 libras, em uma fantasia de cachorro. O homem, que atende pelo nome de Toko, contratou uma agência chamada Zepet, que passou 40 dias fazendo a roupa de Collie sob medida. Postando fotos de si mesmo com o traje, Toko disse Fiz um Collie porque parece real quando o coloco. Achei que um animal grande perto do meu tamanho seria bom. Considerando que seria um modelo realista, então decidi transformá-lo em um cachorro. Estreando sua fantasia no YouTube, Toko compartilha sua jornada única vivendo como um cachorro para mais de mil inscritos. Desde o início de seu canal no YouTube, em abril, seus vídeos tem mais de 600 mil visualizações. O vídeo, postado no Twitter, recebeu mais de 50 mil curtidas, com milhares de retweets e de opiniões divididas sobre o estilo de vida alternativo de Toko. Ele se tornou viral no Japão e apareceu nas notícias na televisão locais, onde Toko pode ser visto, rolando de costas e experimentando o traje pela primeira vez. Um videoclipe bizarro de Toko, vestido com a fantasia de Collie, surgiu no YouTube no início de abril, que o mostra de quatro na frente de uma câmera com uma música de piano ao fundo. Enquanto a música toca, ele levanta a pata direita duas vezes, em uma aparente saudação, antes de levantar a pata esquerda. A sósia de Lassie é então vista rolando no chão e balançando as pernas e patas no ar. Mas enquanto alguns elogiaram a roupa realista como incrível, outros disseram que não parece natural com o espectador comentando Não importa quanto dinheiro você gaste, você não será um cachorro de verdade. A Zepet passou por várias rodadas de revisões, com Toko sendo envolvido em todas as etapas do processo de produção. Toko disse estar feliz com o fato de a empresa poder lidar com seus pedidos difíceis. Um funcionário da Zepet comentou sobre como a criação do animal realista foi difícil devido à quantidade de detalhes necessários na criação de uma roupa de cachorro para caber no corpo humano. O traje foi feito pela empresa japonesa Zepet, que fornece figurinos e figuras para comerciais de TV e filmes. Um porta-voz da Zepet disse Postando um vídeo no Twitter de si mesmo dentro da fantasia e rolando no chão, Toko escreveu Eu encomendei uma fantasia! Graças a vocês consegui realizar o meu sonho de me tornar um animal! Toko sugeriu o uso de um coli, pois ele diz que cães de pelo comprido podem iludir a figura humana. A Zepet disse à mídia local que eles melhoraram a maciez da pelagem para esconder a aparência do cachorro e fizeram a boca abrir e fechar sozinha. Ele acrescentou Existem restrições, mas você pode se mover nele. No entanto, se você se mexer demais, não parecerá um cachorro.